Fala Biker, Kelly Caça Bike Mecânico, no tutorial do mecânico de hoje vamos mostrar qual é a técnica para extração do pé de vela rolo branco amundale que é o mesmo sistema do pé de vela FSA utilizando ferramentas básicas que tem qualquer oficina né existem ferramentas específicas mas com as suas ferramentas básicas e a técnica correta você vai conseguir fazer né então sem mais delongas bora convir então galera é estamos aqui com um pé de vela cano de OSI hologram é o mesmo padrão dos FSA então a primeira peculiaridade aqui que a galera vacila muito é na remoção desse parafuso é a galera usa uma chave Allen 10 mas ele não é para chave Allen então mais uma vez a maioria dos serviços que eu faço aqui é corrigir erros dos ditos mecânicos dos mecânicos que negligenciam o conhecimento técnico não estudam a ferramenta que é utilizada aqui é uma chave chave multidentada ela possui 12 pontos de contato a chave Allen é hexagonal ou seja seis pontos de contato então esse parafuso aqui já está roçado porém ele pode ser removido pelo outro lado o outro lado ainda está intacto então nós vamos remover pelo outro lado mas a chave que usa é a multidentada 12 mm parafusos internos de Freehub Shimano também é a multidentada a galera tira com chave Allen às vezes 11 às vezes 14 mas não é o procedimento correto então vamos utilizar aqui a multidentada 12 mm na versão bit, porque posso encaixar em um cabo de força e na hora da instalação do aperto o fabricante recomenda aqui 40 newtons então esse bit vai ser encaixado no torquímetro beleza galera? então vamos desmontar ali o outro lado e depois vou passar na técnica para remover o pé de vela, que também a galera tem dificuldade, beleza? então galera uma vez removido o parafuso multidentada 12 pontos de contato agora chegou a hora de remover o pé de vela então qual que é a ferramenta que a gente vai usar aqui? a gente vai usar a ferramenta de extração de pé de vela ponta quadrada e octalink essa rosca externa é a mesma porém tem esse furo aqui né? ela funciona dessa forma na hora que você vai enroscando aqui ela bate no pé de vela e essa parte externa puxa o pé de vela então aqui não vai acontecer isso porque ela vai passar para dentro do buraco então como resolver isso? a Canon Day eu tenho uma chave específica que bloqueia esse buraco aqui mas é o acesso só para quem é Dorel então eu criei uma técnica né? eu utilizo um eixo de bike certo? aqui vai ficar a face que a ferramenta vai encostar e esse outro cone aqui me permite regular o comprimento do eixo do pé de vela Speed, Mountain Bike todos que usam padrão FSA ou hologram né? é no parafuso lá do outro lado ele vai apoiar dessa forma e aqui vai bloquear a chave então vamos lá aqui já está regulado ok? bloqueei o buraco bateu do outro lado certo? agora é um procedimento normal como se fosse qualquer pé de vela ponta quadrada vejam só instalei a chave aqui ok? mesma técnica do ponta quadrada inclusive tem um vídeo desse aí no nosso canal encostou lá no eixo que eu acabei de colocar ó tá bem seco né? tá aí removido procedimento do hologram e do FSA que é o mesmo padrão beleza galera? valeu então galera essa foi a dica de hoje se curtiu dá um like se inscreve no canal compartilha com a galera e vamos pedalar do FSA 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 Obrigado.